A qualidade de vida que o campo proporciona e a vontade de trabalhar com um sistema inovador foi o que fez com que Celes e André investissem na produção de leite em Xancherê, no oeste de Santa Catarina. Eles possuem um sistema que lhes permite fazer algo que para muitos produtores de leite pode parecer surreal, tirar férias durante o ano. Confira mais informações a partir de agora no quadro Agroforte. Agora no canal ideal Agroforte. Oferecimento Manfer Máquinas e Ferramentas. A nossa conquista é a sua satisfação. Celes é xancherense e conheceu André durante um intercâmbio rural na Austrália. Quando retornaram para o Brasil, se casaram e deram início à implantação de um sistema que conheceram no país australiano. A propriedade onde moram era da família de Celes e desde 2012 eles vêm adaptando o local. Após o intercâmbio na Austrália, vivenciando a fazenda de leite, tendo experiência de como eles faziam aquele manejo, entrou na nossa opção de atividade, a produção leiteira. Aí foi então que a gente decidiu voltar para cá e iniciar. A propriedade antes era arrendada, não tinha estrutura nenhuma, nem pasto, era lavoura de soja. Então a gente teve muito trabalho, até construir tudo, desde reformar casa, fazer cerca, plantar pasto, toda a estrutura que envolve a produção de leite. Então foi bem trabalhoso no início, mas foi gratificante, porque era aquela vida que a gente buscava. O sistema utilizado pelo casal consiste em fazer com que as vacas fiquem prenhas na mesma época do ano. É a chamada estação de monta. E lá na Austrália, então, eles usavam o sistema de estação de monta. Consistia em sincronizar todos os animais para parirem no mesmo mês. Todos os animais para parirem em certa época do ano. Ou seja, aqui a gente faz em dois meses, limita esse período em dois meses. Para a gente fazer o reprodutivo delas e tentar que elas empreiem em dois meses. E facilitar todo o manejo durante o ano. Bom, a estação de monta é o agrupamento das vacas, né, para ser então inseminadas. A gente dá uma injeçãozinha de hormônio nelas e elas vão ciclar tudo numa época só. Que vem para nós aqui ser um benefício tremendo, né, já que o nosso projeto foi todo estruturado em função para uma pessoa conseguir manejar os animais nesse período. O casal preza muito pelo conforto do animal. Por isso, nesse sistema, as vacas vivem literalmente com sombra e água fresca. Assim, a gente optou com certeza também por esse sistema porque não tira a vaca da vaca. Ela vem aqui, ela vai comer o pastinho, ela vai pegar o pasto, ela vai ter sombra, vai ter água, vai ter o menor contato com nós possível, né. Porque vaca gosta de estar assim, ó, né, no ambiente dela. Longe, né, de quem causa estresse, que somos nós, né. Então a nossa ordenha é super rápida. A gente tenta fazer isso bem rápido. Elas ganham ração no coxo na hora da ordenha. Então isso se torna um pouco mais prazeroso para elas nessa hora da ordenha. Elas ficam, saem da ordenha, né, e já vêm pro pasto. Então elas não têm muito período de estresse. Um dos principais benefícios deste sistema é a questão da mão de obra. Uma pessoa sozinha consegue cuidar de até 100 animais. Aqui na propriedade, hoje, são cerca de 40 vacas em fase de lactação. E toda a ordenha é feita pelo André, em no máximo 36 minutos. Olha, a gente vê principalmente mão de obra, né. A gente agrupando as vacas, todo o manejo fica bem mais concentrado. Então, chega em abril, começa a aparição. A gente vai ter vaca parino. Vai ter também vacas em maternidade, pré-parto. E bezerros no aleitamento. Então, assim, abril e maio, vamos dizer que é um dos meses um pouquinho mais puxado pra nós. Mas, mesmo assim, fica bem tranquilo o manejo com as vacas nesse período. A produção de leite gira em torno de 20 a 25 mil litros por mês. E, utilizando o método australiano, o casal consegue tirar até 30 dias de férias durante o ano. Além de tudo que facilita a estação de monta, a gente consegue, sim, tirar férias. Aqui a gente consegue sair em março, a gente seca 100% do plantel. E a gente consegue ficar, assim, 20 dias, se se organizar bem, até 30 dias de férias. Elas vão ficar de férias pastando aqui, girando nos piquetes. A gente vai contratar uma mão de obra pra vir abrir piquete, trocar elas de piquete. E a gente pode sair tranquilo. Porque não vai ter vaca pra inseminar, não vai ter vaca parindo, nem vaca pra secar, nem terneiro pra alimentar. Nesse período é só férias pra elas e pra nós. Hoje o casal tem dois filhos. Valentim, de 4 anos, e Martim, de 2. A vida que levam hoje foi sonhada pelo casal muito antes de terem filhos. Então, o desejo vem de muitos anos atrás, antes de ter filhos, né? A gente já queria estar aqui pra que eles vivenciassem essa aproximação com a natureza, com o contato de animal. Então, não seria diferente, né? Quando eles nasceram, desde bebezinhos, a gente já atrasa aqui pra ter essa aproximação. E envolve eles nas atividades, né? Tanto que eles vão pegando gosto. E esse era o nosso desejo. É muito válido, assim, muito enriquecedor pra ter uma infância, né? Dessa forma. Tendo esse contato, esse espaço todo, né? Pra vivenciar. Olha, o sentimento é de muita realização. Porque eu tive esse sonho do começo. E eu pude presenciar. Que nem meu pai, a gente viveu numa propriedade grande de gado de corte. E quando eu já tinha 6 anos de idade, eu já acompanhava eles finais de semana, quando não tinha escola. Então, pra mim, isso é, sem dúvida, algo muito gratificante. Os produtores também recebem apoio técnico da Epagre. E hoje, a propriedade é referência técnica em bovinocultura de leite. A atividade deixa o casal muito satisfeito. Mas a busca por melhores resultados continua. A gente não pode parar nunca, né? De evoluir. A gente quer, assim, aumentar a produção cada vez mais. Isso através da genética. Melhorar a qualidade de pastagem. E qualidade de sólidos também. Como o leite é uma atividade que tem os seus altos e baixos, né? Às vezes nem sempre é tão bem remunerado. A gente pretende é sempre baixar os custos. Pra que a gente consiga aí se manter na atividade. Agroforte. Oferecimento Manfer Máquinas e Ferramentas. A nossa conquista é a sua satisfação.